Estátuas e cofres Dorme agora É só o vento lá fora Quero colo, vou fugir de casa Posso dormir aqui com você Estou com medo, tive um pesadelo Só vou voltar depois das três Meu filho vai ter nome de santo Era o nome mais bonito É preciso amar as pessoas Como se não houvesse amanhã Porque se você parar pra pensar Na verdade não há Me diz Por que que o céu é azul Explica a grande fúria do mundo São meus filhos que tomam conta de mim Eu moro com a minha mãe Mas meu pai sem me visitar Eu moro na rua, não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei em tanta casa que nem me lembro mais Eu moro com os meus pais É preciso amar as pessoas Como se não houvesse amanhã Porque se você parar pra pensar Na verdade não há Na verdade não há Sou a gota da água Sou o grão de areia Você me diz que seus pais não te entendem Mas você não entende os seus pais Você culpa seus pais por tudo Isso é um absurdo São crianças como você O que você vai ser Quando você crescer O que você vai ser Quando você crescer O que você vai ser Quando você crescer Quando você crescer Quando você crescer Para eu ser Quando você crescer As coisas importantes